mas aí por isso que a Anitta se fudeu né voltando aquele papo lá porque pelo que eu ouvi ela tava falando mal de tu pra um cara em inglês achando que tu não ia manjar então aí ela se fudeu porque porra como é que alguém fala como é que alguém fala mal de alguém em inglês e espera que o cara não vai manjar não eu acho posso falar a gente tava eu vou te falar a gente tava numa balada eu e o nego do Borel e nós fomos pra casa dela entendeu e ele me levou dizendo assim não a Anitta mandou te convidar aí eu falei porra legal gentileza lá atrás ela cantou no meu aniversário porra eu lancei ela praticamente no meu aniversário a pedido da Camila que era empresária dela pediu pra me botar na festa porque tem até um monte de gente gravadora graças a Deus eu sou uma pessoa muito bem relacionada então isso acaba ajudando a prospectar coisas pra pra carreira dela aí enfim tive vários momentos com ela assim nesse sentido de ajudar tanto ela quanto a empresária e aí eu tava lá mano cheguei lá os caras tudo fumando baseado charutão desse tamanho eu falei caralho meu irmão estourei imagina imagina aí 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 eu fiquei lá com o nego pedi uma cachaçinha aí vem os caras meio deu pra ver que era gringo os caras estavam meio perdidos assim aí eu desenrolei com os caras pô quer tomar um drink não sei o que ah pô meio que tratei bem os caras tinha uma galera chegando aí aí chegou a Anitta aquele jeito delas parafatose né e tal aí começou a brincar com a turma meia dúzia de piada né porque ela não desenrolava tão bem em inglês como tava agora talvez esteja até melhor há uns dois três anos atrás não aí aí eu vi ela falando assim com ele e perguntou quem é esse cara aí ela olhou e falou assim ah um artista brasileiro meio que desmerecendo desdenhando tá ligado aí ele falou assim pô ele fala bem inglês ele ainda falou pra ela ele fala bem inglês e ela assim oh man serious tipo brincando com ele oh caramba yes yes aí aí mudou de assunto aí o outro perguntou eu conheci esse cara aí aí ela chegou quando ela falou essa frase eu fiquei puta ela falou assim he's a old school man ele é um cara da velha guarda fez muito sucesso lá atrás e hoje tá tentando voltar aí eu tô tentando fazer algumas coisas aí com ele e ela meio que aí eu olhei aquela porra falei caralho meu como é que pode ser humano muda muito velho ser humano muda muito velho aí eu fui pro carro aí fui bolado pro carro muito bolado caralho eu chorei mano eu confesso eu chorei fiquei tristão mano nada a ver mesmo nada a ver a menosprezão total né é porque a pessoa a pessoa aí aí eu aí chegou o nego perguntou tu já vai embora já vai embora eu falei cara vou embora vou embora porque porra vi uns bagulho ali que não me fez bem tá ligado e ele olhou pra minha cara e falou assim é mas o que aconteceu o que aconteceu aí eu porra eu vi a Anitta falar uns bagulho ali que não foi legal cara porra a mulher me traz aqui pra ficar me humilhando aí ele pô tu deve ter visto coisa demais tu deve ter bebido eu tinha bebido eu falei cara eu não só tenho certeza que eu fui nos gringos que eles estavam com três gringos e fui perguntar o que ela tinha falado ela falou que tu já foi grande big né falam de big artist que ela falou já foi grande tá meio apagado tá meio fora da mídia é caralho maior bronca e maior mentira porque pô tu tá no flow né tá ligado não mas eu a Anitta veio no flow não quem tá falando da mídia agora e aí e aí cara aí tu foi embora pra casa aí tu foi embora pra casa aí fui embora pra casa tristão ela nunca soube disso e uma vez abri meu coração pra falar isso com um jornalista que é amigo meu achava que ele não ia divulgar que era o Léo Dias ixi tá de sacanagem né mas porra eu contei pra ele porque o Léo me conhece já porra já um tempão né cara não beleza mas porra é o Léo Dias não mas o Léo Dias hoje o Léo Dias tá sim porque ele porra mas na época ele era um jornalista de uma coluna né entendi ele não tinha ido pra esse lado tanto poder tanto poder de mídia como ele tem hoje e aí a gente aí eu conheço ele desde essa época aí abri meu coração pra ele porque ele tava brigando com a Anitta né tava aquela discussão do livro dela lá aí a gente conversando eu troquei essa ideia com ele falei porra aconteceu isso porra ela me distratou com não sei o que então ela tá mudada cara é o lado talvez nem faz por maldade porque talvez nunca teve ninguém pra dar um toque tá ligado eu não acredito que o ser humano possa fazer isso eu acho que é mais pra poder é tá por cima ali da carne seca talvez então tipo ah eu falei aquilo pra mostrar que eu tô eu que sou do momento over the top é se pagar de estrela né é também de repente sei lá cara as pessoas mentem as pessoas mentem por nenhum motivo velho eu não entendo isso eu tenho dificuldade de entender o ser humano às vezes eu acho que eu que sou de Marte eu falo porra não é possível como é que a pessoa é capaz de viver a vida inteira perseguindo o ser humano tipo deixar de viver pra ficar sofrendo as dores do outro meu então porra meio perca de tempo eu teria mais o que fazer né normalmente ficar incomodando com o outro eu não tô muito é que a Anitta ela explodiu muito rápido né tipo ela teve uma foi uma explosão muito forte também é eu não tô